Bom, essa aqui é a minha versão do conhaque com mel e limão, diferente do que eu tomo no Boteco. Aqui ele está bem estilizadinho. Eu vou usar conhaque, uma dose, 50 ml. Vou colocar 20 ml de limão e vai entrar 40 ml de um mel de maçã com lavanda. Eu produzi, cozinhei a maçã, o suco da maçã, coloquei açúcar orgânico também, fiz uma redução e aí acrescentei as especiarias. Aqui tem um pouco de tomilho, tem um pouco de coelho e a predominância é a lavanda. A ideia é que ele seja mais refrescantezinho. Se você não tiver esse mel, não precisa dar esse trabalho de fazer o mel com a maçã, enfim, demora aí em torno de umas 12 horas para ficar pronto, vai o mel da sua preferência mesmo, não tem problema. Fechar a minha cofícieira, batir. E aí vai num copinho mais baixo, já deixei com gelo já para ele gelando, enquanto eu bater o meu coquetel. Tá muito, muito amarelinho aqui, então eu vou ainda vir com a lavanda para ajudar no sabor também e deixar ele mais alegre, sair um pouco dessa ideia de barro. Isso é bom para gripe? Ótimo. Eu tinha 13 anos, eu tô bom agora. Minha mãe botava conhaque na minha chupeta para dormir quando ela cresce. Beleza? É. Tem motivos para eu estar em bar, né, desde pequeno. Hum! Isso tá muito bom. Obrigado. De nada. Isso tá muito bom.